Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Lá você encontra uma linha completa de PC game. Lá você encontra uma linha completa de PC game. E galera, é o seguinte, vamos bater 20 mil likes só agora. Vamos bater 20 mil likes só agora de noite, beleza? E compartilhe, eu quero 2 mil compartilhamentos, galera. 2 mil compartilhamentos. Se vocês gostam tanto da série de vida de jovem, se vocês gostam muito mesmo do jeito que parece ser, compartilhe, mano. 2 mil compartilhamentos. Compartilhamentos é diferente de likes, beleza? Deixa o likezinho, o joinha e compartilhe. Compartilhar é você compartilhar em alguma rede social sua. Então compartilhe. 2 mil compartilhamentos, já libera o próximo. E galera, é o seguinte, não deu pra gravar pra quarta-feira. O Maureka teve os problemas pessoais dele, não deu pra gravar. Então se não deu pra gravar, não tem como eu postar. Não adianta criticar. Quando não tiver vida de jovem, não adianta vir nos vídeos criticar. Não adianta, entendeu? Porque isso só me faz ter vontade de parar com a série. É quando a galera fica criticando muito porque eu não trago vida de jovem, entendeu? Eu sempre trouxe, já tá na quarta temporada, entendeu? E quando eu não posto, uma vez ou outra eu não posto, vocês criticam, entendeu? Então não fiquem criticando, que senão eu vou parar com essa série, mano. Isso já tá me fazendo mal, tá me deixando com raiva. Então não fiquem me criticando, beleza? Não fiquem me criticando porque a série não depende só de mim. Tem muitas pessoas gravando. Então se não entrar as pessoas pra gravar, não tem como eu gravar. Então eu tô pedindo com vocês, com educação, parem de ficar criticando quando não ter vida de jovem, beleza? Então é isso aí. Vamos bater as metas pra liberar o próximo logo. E aproveita e assiste esse vídeo, mano, do começo ao fim. Eu aconselho todo mundo a assistir do começo ao fim. Por quê? Porque no meio do episódio eu sempre coloco alguma coisa, entendeu? Que tá envolvendo a história. Então se você pular, se você não assistir tudo, pular, entendeu? Você vai acabar se perdendo. Então assiste do começo ao fim. Siga meu conselho, beleza? Tamo junto, é nóis e bora pro vídeo. Ai, caramba. E aí, mano? TJ, você tá bem, mano? Caraca, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Você não lembra, não? Deixa eu levantar aqui, velho. Nossa. Caramba, doidão. O que eu tô de cueca, velho? Mano, você não lembra o que aconteceu ontem? Cadê minha roupa, doidão? Cadê minha roupa? Você não lembra o que aconteceu ontem? Você ficou doido. Como assim, pô? Como assim que ficou doido? Você tá doidão, rapaz? Poxa, você tá doidão. Quer que eu te mostre aqui o vídeo do meu celular? Vídeo? Você não viu? Não, você tá de brincadeira. Você tá... Mano, você não... Vai falar que você não lembra. Véi, eu lembro de quê, mano? Eu lembro de quê? Eu não tá doido. Você ficou doidaço, mano. Você tomou bastante bebida? Não, não, não. Pô, eu tomei uma long neck. Uma. Tipo, 355 ml. É pouquíssimo. Você ficou doido, mano. Não, acho que não é possível, mano. Tu tá doidão, velho. Tinha alguma coisa naquela bebida, velho. Como que eu fiquei doido com uma long neck só? Não faço a mínima ideia, mano. Você começou a soltar a franga lá dentro, velho. E já amanheceu o dia, mano. Tá rachando o sol aqui, ó. Olha depois no grupo da escola aí, velho. Ah, não. Ah, não. Eu fiz alguma merda ontem? Eu fiz alguma coisa, velho? Ah, pergunto pra garibalda lá, né? Quem é garibalda, pô? Nossa. A mina que você pegou ontem. Você tá ficando doido, rapaz. Você tá zoando com a minha cara, doidão. Juro pra você, mano. Na moral, vou pegar meu celular e vou te mostrar daqui a pouco. Caramba, velho. Que desgraça. Mas e aí, mano? Falar pra você. Aquele negócio de ontem deu certo, tá? Qual o negócio? Lembra? Ontem à noite. A gente furou o pneu dos caras. A gente furou. Por isso que o carro deles tá aí ainda, né? Aham. Foi todo mundo no carro amarelo. Um sentado no colo do outro. Tá doido. Vamos ali, vamos ali dar uma olhada no pneu dos caras. Olha isso aqui. Caraca, tá murchinho, mano. Olha aqui. Tá murchinho os pneus. Olha aqui. Caraca, mano. Os caras ficam no mod, tá, velho? Furamos o pneu bonito, mano. Olha isso. E você amanheceu aqui, velho. E você não tá com frio, não, mano? Uma praga aqui, rapaz. O cara tá reclamando ali. Eu tô com frio, mano. Tô com frio. Tá de manhã cedo. Falei, doidão. Ó. Você tá andando assim, rapaz. Furaram os quatro pneus, né? Furaram os quatro pneus. Aí é brabo, hein? Aí é azar, né não? Rapaz, o que aconteceu aqui, eu não sei não, entendeu? Só me chamaram aqui pra dar um... Pra dar... Pra enchar esses carros aqui, entendeu? Entendi, entendi. Que loucura, velho. Noite ontem foi boa, né, filho? Você tá todo de... É, rapaz. Ainda bem que eu não me lembro de nada. Ainda bem que eu não me lembro de nada, mano. Mas, gente, você tá bêbado ainda, viu? Bebi nada, bebi nada. Tá, eu fiquei de boa. Fiquei de boa. O negócio é... Tá, viu, jovem? Aquele ditado lá de que coisa de bêbado não tem dono, viu? Então, sai fora, velhaco. Vambora, vambora. Oi. Jato, você tá bêbado ainda, mano? Ou você tá melhor? Rapaz, eu tô de boa, pô. Eu tô novo, entendeu? Só com um pouco de dor de cabeça, mas... Eu tô meio confuso, mano. Eu tô meio confuso. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, tá ligado? Sim. Vamos fazer o quê, mano? Mano, o negócio é o seguinte, ô... O que você tá subindo aí, mano? Eita, olha o... Eita, vai arregaçar o carro do cara todo. Olha aí, ó. Ei, desdrando. Rapaz, eu não tô nem aí. Eu quero que ele se dane. Entra no carro aí. Caraca, que loucura, mano. Ah, chocou. Caraca, eu só quero saber onde tá a minha roupa, entendeu, DJ Nick? Eu guardei ali no porta-mala. Guardou? Beleza, caramba, que loucura, velho. Deixa eu dar uma rézinha aqui, mano. Ir pra casa, velho, porque... Eu não sei nem o que que eu fiz, mano. E eu quero saber, entendeu? Eu quero saber. Você falou que tem vídeo, né? Eu quero saber, mano. Senão eu tô ferrado. Caraca, eu vou procurar a escola aí. Dá uma olhada pra você ver. Deus me livre. Vambora, mano. Caraca, eu já tomei banho, mano. Já tô todo... Todo certinho, todo na goma. Vou pra escola, velho. Vou pra escola porque... Acordei tarde, não era pra eu ter feito isso, velho. Ó, zoelho. Opa! E aí? E aí, TJ, tudo bom? Tudo certo, tudo certo. Graças a Deus. E aí? Oi. Curtiu muito ontem à noite, né? Mais ou menos, né? Pode falar a verdade. Mais ou menos. Porque eu não lembro de muita coisa que aconteceu ontem, não. Não sei por quê, mas não lembro, não. Entendeu? Nossa, mas você fez um show ontem à noite, hein? Show? Como assim? Você não se lembra de nada, tem certeza? Absoluto. Eu não me recordo de nada que aconteceu, entendeu? O DJ Nick me falou ainda umas coisas lá e... Eu, hein? Tá doido. Eu não me recordo de nada. Eu não sei o que aconteceu porque eu tomei uma long neck só e fiquei daquele jeito. Tipo, depois que eu tomei essa long neck, tipo, acabou. Eu lembro que tava muito quente, entendeu? Eu lembro que tava muito quente pra mim. Aí, depois eu não me lembro mais de nada. Só acordei na frente da... Nossa, meu Deus do céu. Mas você se relacionou com a Garibalda? Você não se lembra? Garibalda? Eu não sei nem quem é a Garibalda. Eu não lembro de Garibalda nenhuma, não. Nossa, meu Deus do céu. Foi terrível, viu? Todo mundo viu. Meu Deus do céu, velho. O que eu fiz, velho? Ah, mas fazer o quê, né? Mas a Garibalda... Eu não sei quem é a Garibalda. Mas tá de boa. Eu vou pra escola porque... Porque tá quase na hora já. E deixa eu te perguntar. Você tá esperando o seu namorado aí? Seu ficante, sei lá? Sim, ele tá vindo já já me buscar. Você curtiu a festa ontem? Porque eu vi que você tava lá. Ah, tá, né? Só posso. Muito boa de senhor. Entendi. Eu vou lá. Eu vou lá na escola agora lá porque tá na hora já. Passou da hora. Se quiser uma carona, eu te levo, mas... Não, tudo bem. Eu vou esperar aqui, tá? Beleza, então. Obrigado, hein? Tchau, obrigado. Rapaz, o que eu fiz ontem, velho? Na moral, a segunda pessoa que veio falar, velho, que eu fiz alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Vambora, velho. Que isso? Que isso aqui? Que isso aqui, velho? Pelo amor de Deus, mano. Feio! Feio! Pega bala, pega bala, pega bala. Meu Deus do céu! Tuba, velho. Que desgrama, doidão. E aí, mano? Aí, eu vou te contar uma parada, hein, velho. Vou te contar, hein, velho. Na moral, o povo aí. Oi, esse povo aí. Tá vendo esse povo aí? Todo mundo tá sabendo, velho. Na moral. Que, 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 que tá sabendo? Que que tá sabendo? Ah, todo mundo, mano. O que você fez aquele dia? Hoje, no caso, né? Se for ontem, no caso. Ontem é a noite. Feio! Caraca, mano. Eu vou te contar, velho. Na moral, mano. Não tem mais o que fazer, não, velho. Olha lá, ó. Fica tudo lá, ó. É, mano. Se eu fosse você, velho. Na moral, eu entrava dentro de um buraco. Todo mundo falando de garibalda. Cadê essa garibalda, mano? Rapaz, eu não sei, não. Não conheço ela? Aí, ó. O bode da faculdade aí, ó. Meu Deus do céu, mano. Mano, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Que merda, velho. Que merda, mano. O que tá acontecendo? Rapaz, se eu fosse você, eu entrava numa gruta caverna cheia lá e se escondia, tá ligado? Me esconder por quê, doidão? Tá ficando doido? Mano, olha o que você fez aí. Mano, mas você acha que eu vou me esconder porque esse povo aí tá me zoando? Mano, todo mundo tá te zoando, velho. Olha pra minha cara de preocupado. Ô, Nick, deixa eu te falar uma coisa, mano. Eu deixei de ligar pra esse povo que fica zoando os outros há muito tempo, meu parceiro. Há muito tempo. Eu não tô nem aí que esse povo pensa de mim, não, pô. Você tem que fazer isso mesmo, tá ligado? Liga não. Eu não tô nem aí porque pensam de mim. Pode me zoar à vontade, doidão. Eu sei da minha vida e acabou. Isso é simples, entendeu? Mas eu só quero saber o que eu fiz, mano. Depois você me mostra o vídeo, entendeu? Me mostra o vídeo que eu quero saber, mano. Rapaz, eu vou enviar pra você aqui no WhatsApp aqui. Calma aí. Pô, me envia aí, me envia aí que eu quero ver o que eu fiz, mano. Porque pra galera toda tá reunindo assim, mano, é porque eu fiz alguma coisa de... Você sabe, né? Aí, enviei, mano. Depois você dá uma olhada aí. Beleza, vamos entrar lá, mano. Vamos entrar lá que tá na hora já, eu acho, mano. Vamos, vamos. Ô! Quem é que tá me chamando, velho? Chega aí, ô! Não tá nem te enganando ali, ó. Não te engana, não te engana. Chega aqui, chega aqui, chega aí também. Chega aí, mano. Tá me tirando, mano. Oxi! Rapaz, nem te reconheci, viu? Nem te reconheci, hein, John. Nem te reconheci, né? Eu que tô sentindo falta da sua cuequinha, suas dancinhas lá na faculdade, na boate. Ih, meu irmão. Até esse cara, até esse cara. Aí, ô engraçadinho. Como é que foi a noite passada? Tudo bom com o Diego? Foi massa, foi massa, velho. Foi massa. Fiz história. Você viu? Na primeira festa da escola, eu já fiz história. Você viu, né? E o primeiro a desencalhar a garibalda, né? É, doido. Eu nem sei quem é a garibalda, então isso não vem ao caso, tá ligado? Porque se eu lembrar... Vamos colocar o assunto aqui, ô engraçadinho. Deixa eu logo te jogar a real. Tá ligado que aqui na faculdade todo mundo me respeita e todo mundo sabe quem é o... Quem é que manda e desmanda, entendeu? E... Você acha mesmo que eu não ia descobrir que você furou os pneus dos carros, hein? Aí, DJ Nick. Aí, DJ Nick. Tá vendo, mano? É culpado, mas tem uma coisa que eu não sei. Furar pneu de carro, mano? Olha pra minha cara. Não, olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Você acha que eu ia perder meu tempo pra furar o pneu do seu carro? É isso, né? Além de malandro e bandido, você não é mentiroso, rapaz, hein? Malandro e bandido, malandro e bandido, ô doidão. Ô, ô, como é que você tá falando, aí, Dom? Ô, como é que você tá falando? Tem nenhum malandro e nenhum bandido aqui, não, aí doido. Tu não vai tocar mais nenhuma boate, entendeu, DJ? O negócio é... Ô, DJ Nick, espera ali no carro ali, mano. Senão vai acabar sobrando pra você, mano. Aí, ó. Nossa briga aqui é entre eu e você, entendeu? Deixa o cara quieto, mano. Tá tranquilo, se liga no bagulho. Todo mundo aqui na faculdade me respeita, entendeu? Ninguém, nunca antes aqui na faculdade mexeu nas minhas coisas, entendeu? Nunca. Só que o novato tá aqui, ó. Eu não tô pensando, rapaz. Eu tenho certeza que foi tu, entendeu? Você viu? Você viu eu furando o pneu do seu carro? Não preciso ver pra saber. Se você não viu, então você não pode me ocupar. Você achar no... Ninguém mais aqui, ó. Vou fazer o seguinte, outra coisa. Parece que a bebida ontem te baleou, não foi, rapaz? Só um golezinho e tu foi a lona, né? É, tô sabendo demais. Tá sabendo demais até o tanto que eu bebi. Então eu tô começando a desconfiar de você, hein, Dudão? Não. Tô começando a desconfiar de você, hein? Como é que você sabe que eu dei um golezinho só? Por quê? Parece que você é mais burro do que eu imaginava, né, rapaz? Mas não, você acabou de se entregar. Eu não precisei falar nada. Você acabou de se entregar. Então acho que estamos kids, então, né? Se você não mexeu na minha... Se você não mexeu nos pneus dos meus carros, Então eu não mexi na sua bebida, não é, moleque? Beleza. Obrigado por se entregar aí, viu? Obrigado, obrigado a um por se entregar. Você acabou de se entregar falando que mexeu na minha bebida. Isso aqui é só o começo pra ti, entendeu? Tem pesadelo aqui na cidade. Vai piorar ainda mais. Ah, tá. Entendi. Manda um abraço pro seu irmão lá, viu? Aqui, deixa eu te perguntar só um negocinho aqui. O choque foi muito pesado? Ou se você pediu pra ele dar um choquinho mais leve, Ou um choquinho, entendeu? Manda um abraço pro Maurício lá, Porque aquele lá é meu brother, viu? Aquele bicho ali, na hora que eu precisar, ele chega, mano. Aquele ali é melhor do que o irmão, viu? Você não vai fazer isso na escola. Você não vai fazer isso na escola. Você não é doido. Vai gravando mesmo, vai gravando mesmo, vai gravando mesmo. Exatamente, exatamente. Cobra mesmo, parceiro. Aí, DJ Nick, na moral. Esse cara tá gastando, hein, velho. Esse cara tá gastando, doidão. Peraí, 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 peraí. Chega ali. Ô, seu miserável. É você que tá aqui só de zói? É você que tá aqui. Tá feio pra você, hein. Tá feio pra você. Ah, papai, você é um desgraçado. Você me levou pros caras me baterem. Você lembra de mim? Você lembra de mim? Eu lembro, mas não tive culpa não, pô. Não teve culpa não de quê? Você me levou lá pros caras me baterem, rapaziada. Eu fui gente boa, te dei carona, entendeu? E você me levou lá pros caras poderem me baterem. Aí, o nerd, tá pegando alguma coisa aí? Ah, não, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa, se o bafo de onça tiver alto, me avisa que eu vou te salvar, beleza? Seu macho, seu macho, seu macho tá começando a... te colocar na coleira agora? Com respeito. Aí, doidão, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte. Se eles acertassem alguma coisa em mim, se eles me batessem, qualquer coisa, você ia entrar no pau, entendeu? Você ia entrar no pau. Por quê, doidão? Eu não ia deixar barato, não. Única coisa que eu não gosto é de traição, doidão. Você tá me ouvindo? Você me traiu ali, você me traiu ali, doidão. Pessoal, não te quebra que agora que eu tô dentro da escola, seu nerd desgraçado. Você não pode passar por mim. O que que foi, doidão? O que que foi? O que que foi? Sai de perto, entendeu? Sai de perto do nerdzão. Nerd, vem pra cá. Sai de perto desse caboclo aí, entendeu? Ah, aqui, deixa eu... Até esqueci de te falar, mano. Aí, ó, sua namorada, minha vizinha, aquela... Aquela... Aquela maravilha, ela... Ela tava te esperando pra você buscar ela, né? Mas você tá sem... Sem o carro. Ha, ha, ha! Tá sem o carro, né, parceiro? Deixa não, deixa não. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, o DJ Nick. Vou estacionar ali pra entrar na aula aí, beleza? Esse cara tá gastando demais, mano. O cara tá... Ha, ha! Deixa eu estacionar aqui, mano, porque vai saber, né? Esse bicho aí, ele é todo cheio das covardias. Vou estacionar atrás da escola aqui, que é melhor. Deixar quietinho aqui, ó. Tá melhor. Deixa eu entrar lá agora. Ô, DJ, ó. Quase bateu, doidão. Aquele nerd me levou pra forca, velho. Aquele nerd me levou lá, e tava o John e o amigo dele, aquele doidão do carro amarelo, tá ligado? Taco de beise. Os dois com o taco de beise com um arame farrapado, o negócio tava feio, mano, mas... Nossa, mano, você ia morrer, velho. Mas um velho amigo meu tá morando aqui na cidade, tá ligado? E conseguiu salvar a minha vida, mano. Pô, mano, sucesso então, né? Sucesso. Vamos pra aula, vamos pra aula, mano. Vamos pra aula. Aí, ô, Joaquim. Conseguiu encontrar o que eu te pedi, rapaz? Consegui, chefe, consegui. Consegui achar tudo. Peraí, 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 peraí. Encontrou a ficha toda dele? Toda, toda, chefe, toda, toda. Mas você não falou... Você não falou pra mim que tava tudo confidencial, rapaz? É, ninguém tá fazendo essas coisas, só eu agora. Tá, desembucha. Fala logo tudo o que tu encontrou, rapaz. Esse cara... Esse cara não é só estudante, não, chefe. Ah. Esse cara já trabalhou pra SPI? Pro governo? Até pra bandido, esse cara já trabalhou, chefe? Seja mais específico, rapaz. Seja mais específico, rapaz. Seja mais específico, rapaz. Fala logo o importante. Quero saber quem ele é, entendeu? De onde ele vem, o que esse cara fez? Doido. Esse cara é corredor, doido. Esse cara fez o quê? Tudo envolvendo o carro, tá ligado? Tudo essas coisas envolvendo o carro. E aí, cala a boca, cala a boca, joia. Tá me falando que ele é corredor? Exatamente. Como assim ele é... Como assim ele é corredor? Se esse cara não correu? Por que ele não correu, rapaz? Tu tá... Tem certeza que essa informação é verdade, cara? Tem, tem. Eu não sei por que ele não correu. Ele deve ter vindo pra capragar de sua vida. Pera aí, pera aí. Se ele... Ele é corredor, não é? É, chefe. Ah, droga. Eu sei que... Esse cara quase morreu. Morreu? É. Como assim ele morreu? Explica isso direito, Joaquim. Tá, não tá tudo muito louco, cara. Esse cara quase morreu. Eu tento matar ele, só morreu por causa do país dele. Quem que tentou matar ele, Joaquim? Quem? Eu não sei. Eu sei que é um empresário aí, um Todd Fred. Ed? Exatamente, chefe. Faz o seguinte. Consegue pra mim o contato desse Fred o quanto antes, tá bom? Beleza, chefe. Pra ontem, rapaz. Vambora? Ah, moleque. Na moral. Você viu lá como é que fecham a prova, né? Fecham a prova de... Dez perguntas, dez certas, mano. Na moral, você viu, né? O que foi, Dan? Oi? Olha quem tá ali. Quem? A menina ali, pô. Olha ali. Quem é ela? Tenchota. Quem é ela? Quem é ela, pô? A garibaldia, velho. Ah, não. Ah, não. Que isso, mano? Que isso, que isso, que isso? Que isso, que isso? Ai, vai. Descrama. Calma aí, rapaz. Calma aí, calma aí. Calma aí. Finada não, finada não. Oi, Tenchota. Quem é você? Sou eu, garibolda. Ai, meu Deus do céu. Ela que é a gariboldo? É, mano. É ela mesmo. Que que foi, Jota? Você não tá lembrado de nada, não? Não. Ah, garibolda. Ei, garibolda. Oi, tudo bem. Que barulho é esse? Que barulho é esse, garibolda? Ô, 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 ô. Ô, Nick, namorão, namorão. Se eu me dá licencinha rapidinho, mano, só pra eu trocar uma ideia com ela aqui. Rapidinho, Nick. Ô, garibolda, ô, garibolda. Eu não sei o que aconteceu ontem. Vem aqui, vem aqui, ó. Chega mais aqui, chega mais aqui, ó. Ai, meu Deus. Você quer sigilo, né? Logarzinho. Não, não, garibolda. Não é isso que você tá pensando, não, garibolda. Deixa eu te falar um negócio. Eu fiquei sabendo das coisas que aconteceram, entendeu? Ah, você dança bem, você dança bem. Mas aqui, o negócio é o seguinte. Eu não lembro de muita coisa, entendeu? Não lembro de praticamente nada. Eu assisti um pedacinho do vídeo ali dentro da sala, eu vi que eu tava dançando com você. Eu lembro de você disso, entendeu? Bem vagamente, bem vagamente. Mas é que... Caraca, como é que eu posso dizer, velho? Eu acho que colocaram alguma coisa na minha bebida, entendeu? Porque depois que eu bebi aquela primeira garrafa, eu só acordei no outro dia. Eu não lembro de nada que aconteceu a noite toda, entendeu? Nada aconteceu entre a gente. Nada aconteceu entre a gente. Me desculpa mesmo, mas a gente pode ser amigo, pô. Pode ficar tranquilo, a gente pode ser amigo, entendeu? A gente... Entendeu? Entendeu o que eu quero dizer? É porque eu não lembro mesmo, garibolda. Tranquilo, nada dá certo na minha vida mesmo. Como assim? Nada dá certo. Nada. Nada. Eita, mano. A menina ficou triste, mano. Rapaz, essa garibalda tomou muito anamolizante, viu? Olha o tamanho da chapoca de braço dela, mais grosso que o meu, velho. Caraca. Ô, 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 ô Nik, ô Nik, ô Nik, chega mais aqui, mano. Vem. E aí, mano? Você tem certeza que... Você tem certeza que eu dei uns pega na garibalda, mano? Sim, mano, eu tenho foto aqui no meu celular Ah, não faz sinal, não, agora eu te mato, mano Caramba, aqui, olha só Deixa eu te falar, ela nem, ela nem Nem, pá, ela pensou que a gente Ia namorar alguma coisa assim, entendeu Não sei Ah, saiu correndo chorando, eu falei que a gente pode ser amiga Eu não lembro de nada, ela saiu correndo chorando O que tá olhando ali? Garibaldas? Ixi, mano, o Garibaldas é doido Aqui, agora vambora, vambora, mano, que tá na hora já, beleza? Vambora, vambora, vambora Liga aqui, vê se esse cara atende, rapaz Alô, quem tá falando? Alô, é o Fred É, é, é ele mesmo Peraí, que número é esse aqui? Quem que tá falando aí? É de um pouco distante, rapaz Eu tô ligando aqui de Nova York Quem tá falando é o Joey, entendeu? Joey? Olha, eu não conheço nem o Joey, não O que que você tá procurando, rapaz? Eu vou desligar essa droga desse número Calma aí, rapaz Eu acho que você tá procurando um cara chamado TJ Isso é alguma brincadeira, não é? Certei isso é alguma brincadeira O que que você quer, Joey? O que que tem o TJ, cara? O que que tu tá falando sobre o TJ? Ô, rapazinho Ô, senhor Fred, que é o seu nome, né? O negócio é o seguinte Eu tô aqui em Nova York E eu sei exatamente onde o TJ está, entendeu? Eu sei que você tá meio que procurando ele E eu acho que meio que a gente pode se ajudar O que que você acha disso? É Seria uma boa mesmo, mas Eu sei que ele Eu sabia que ele tava em Nova York, entendeu? O TJ tá Eu tenho umas desavenças com ele E tenho umas contas a acertar com ele, entendeu? E assim Eu sabia que ele tava em Nova York, entendeu? Mas eu não sabia exatamente aonde que ele está Você tá me entendendo, Joey, né? O seu nome? É, isso mesmo, entendeu? Mas é o seguinte O que que você precisa mais ou menos que eu faça Pra poder te entregar ele, hein? É Você consegue Você tem o número dele aí, do TJ? Você consegue pra mim o número dele? Ou tem aí contigo, sei lá, algo do tipo? Rapaz, o número do TJ aqui eu não tenho, entendeu? Mas se você quiser eu posso conseguir rapidinho E até uns Até dois dias eu consigo esse número pra você Pode ser? É Tá bom, então Vai me ajudar bastante, entendeu? Você me dando o número dele Com certeza eu vou Eu vou mandar uma paradinha pra ele Um vídeo pra ele Que ele vai Ele vai se espantar rapidinho Entendeu? Aí, ó Pode deixar quieto então, viu, Fred? Logo, logo eu te retorno Falou Aí Valeu, irmão O que é isso? E aí, rapaz? Tranquilo? E aí, seu Fred? Beleza? É Certinho aí? Entra no carro, rapaz É o quê? Não dá não Eu vou Vou ter aula agora Se não posso Entra no carro agora Beleza, beleza Tá bom Vou entrar Vou entrar Caralho, com licença aí Ih, o cara está estressado, velho Calma aí, calma aí Aí, ó Negócio é o seguinte Pô, peraí Eu vou ter aula agora Não posso sair daqui não, ô, seu Fred Liga pros teus amigos agora A gente vai ver o negocinho ali, ó Mas vai logo ligando pros teus amigos Liga pra todos os teus amigos Como assim ligar pros meus amigos? Liga pros teus amigos! Ah, vai, quero ver você filmar tudo isso aí Quero ver se aquele otário, aquele cara Vai voltar pra ajudar os amiguinhos deles Continua filmando, é no Paraná Beleza Isso aí If I'm honest I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I promise Now it's not the right time And I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look